O que será que nos espera? O problema é que nós nunca sabemos. Não. Isso é verdade. Mas também é a parte mais engraçada, não é? Nunca saber aquilo que nos espera. Eu só tenho uma ideia, sei que estou dentro do carro. Para onde vou, não faço a mínima ideia. O que é que sentes mais falta de montar gelo? O que é que te diga, não é sentir falta, porque eu acho que não sinto falta de nada. Porque nós fomos para lá com o objetivo da reconciliação. E eu neste momento estou a ver com a Silvia, por isso era exatamente aquilo que eu queria. E é engraçado porque nunca mais, depois da comunicação, nunca mais deixámos falar. Verdade. Nunca mais. Hoje, o Paulo e a Silvia estão na relação de uma forma completamente diferente. A comunicação foi, sem dúvida, um salto enorme e decisivo. Um, dois, três. O segundo salto para mim foi o mais engraçado e o que deu mais adrenalina. No segundo salto foi melhor, mas continuei com medo. Foi desagradável. Estás bem? Foi muito chico. Mas estás quando é que eu vou voltar cá? Hã? Nunca. Eu tive que dispor os meus medos e o facto de eu ter conseguido saltar para mim foi um orgulho muito grande. Estou muito contente. O que é que se tem passado contigo? Já estás melhor? Já estou melhor. Não estou melhor, não. O João não está bem há uns dias, porque tivemos uma discussão e desde aí ele não está bem. Vou passar um mau bocado. Às vezes, sempre na esperança de tu mudar as ideias ou qualquer coisa. Só isso. O João tem feito muita pressão em mim. Não sei o que fazer à minha vida. Pronto. Tu ofestares-te, queres dizer que, pelo menos comigo, não queres estar. Esta experiência não está a ter os frutos que eu desejei. Estando ao pé de ti só por estar, não... Já é o meu problema. Estás ao pé de mim só por estar. Ou estiveste ao pé de mim só por estar. Eu não disse isso. Estou a dizer agora. É o teu problema. É o mesmo que eu estar ao pé de ti agora só por estar. Cá fora é muito diferente de lá dentro. Mas eu sou a pessoa de lá dentro e sou a pessoa cá fora. Eu sei. Então? Mas a realidade é muito diferente. A vida cá fora não tem nada a ver com o nosso retiro. Eu pedi-lhe tempo e espaço e ele não respeitou.